oi pessoal bom dia hoje eu vou tentar filmar de um ângulo diferente é uma passagem aqui pra vocês um trechinho curto né pra mostrar pra vocês aonde que eu passo alguns lugares onde eu posso embora não vai ficar muito legal a gravação mas vai dar pra ter uma noção agora estou subindo uma ponte aqui estou atrás de um golfe conversível 2.0 aqui tem de tudo meu o golfe aqui nesse país é fabricado desde os anos 70 pena que não vai dar pra mostrar o rio cara muito bonito essa ponte aqui estou chegando em made in head made in head ai ai eu preciso comprar uma câmera de capacete aí sim vai dar para fazer uns vídeos legal entendeu enquanto isso vamos gravando assim de equidad e aí no meu destino tu ai Se for left onto Waldeck Road, then turn right to stay on Waldeck Road. Turn right to stay on Waldeck Road, then you will arrive at your destination. Hmm, ok. Pronto, cheguei no meu destino. Vou entregar um filtro. Tchau, abraço a todos. Um bom dia. Espero que curta o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.